Bom dia, Colinha, com você. Agora sim, meu caro Bizarro, bom dia pra você, bom dia Rinaldo Café, bom dia pro amigo, pra amiga, pro vinte internauta que tá acompanhando agora o Cidade 360. Eu sei que o Aceituno já registrou, Bizarro, mas vamos fazer sem combinar nada? Dá uma olhada no amanhecer aqui em Bauru, nessa sexta-feira, coisa linda, 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 uma aventura. Portanto, fica aí a imagem, o registro, pro vinte internauta que nos acompanha agora pelas plataformas digitais. Já em relação aos destaques dessa sexta-feira, meu caro Bizarro, a Polícia Civil aqui de Bauru prende homem que vendia ilegalmente armas e munições. Principais notícias das cidades da região. Em Agudos, Baep recupera carga roubada no estado de Goiás. Três pessoas foram presas. Já em Jaú, presta atenção nessa aqui, meu caro Bizarro. Atirador confunde o alvo, mesmo assim atira em comerciante e acaba amarrado pela população. Daqui a pouco a gente fala também do trânsito. Traremos, como sempre fazemos, a diariamente necessária previsão de tempo e temperatura e também a prestação de serviços. As imagens, o apoio técnico e logístico são da Seitora Júnior. Alexandre Colim, para o Cidade 360. Muito bem, obrigado, viu, Colim. Bom, depois de menudo, Reinaldo Café, o que será de Alexandre Colim hoje? Pode se preparar que vem aí, vida, minha vida. Começa assim. Meu Deus, estamos preparados para a sexta-feira, cheia de surpresas. A final, sextou aqui no Cidade 360. Daqui a pouquinho, Colim, então, e o Aceituno Júnior de volta, trazendo todos os destaques e os flagrantes da nossa cidade. Vivamos, então, para a diariamente necessária previsão de tempo e temperatura. Alexandre Colim. Pois não, meu caro Ricardo Maurício Bizarro, sextou, hein? Aceituno Júnior já busca imediatamente a imagem do céu da nossa Sem Limites nesta sexta-feira, carrancudo. É, enfim, uma formação bem densa de nuvens, a maioria delas carregada e, meu amigo, dá uma... Olhando assim, dá a impressão de que vai cair o mundo. Porém, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, não deve chover nesta sexta-feira. Previsão apenas para o próximo domingo, embora o mesmo Instituto Nacional de Meteorologia falhe até na possibilidade de tempestades. Onde elas vão cair, evidentemente, fica muito difícil, porque há essas alterações, né? O tempo muda, muito vento, etc. Isso não significa, repito, que deve chover tão intensamente aqui na cidade de Bauru e na região. Nesse momento, os termômetros marcam 21 graus, a máxima para hoje. Deve ficar na casa dos 33 e a umidade relativa do ar, nesse momento, em 94%. O sol, ele nasceu às 6h14 da manhã e vai se pôr precisa e pontualmente às 6h41 da noite. Repito, previsão de chuva, segundo a última leitura do Instituto Nacional de Meteorologia, apenas para o próximo domingo. Para essa sexta, deve perdurar uma grande parte do dia essa nebulosidade, porém não tão nebulosa como agora. Essas nuvens devem se dissipar, aí é o pessoal na audiência. E segue o buzinar, sem bizarra, bacana. Uma resposta bacana, gostosa, que a gente agradece imensamente pela audiência, preferência e confiança. Portanto, meu caro bizarra, essa foi a diariamente necessária previsão de tempo e temperatura. Obrigado, viu, Colim, pelas informações, as imagens aí sempre do Aceituno Júnior, do céu da nossa cidade sem limites, tempo nublado, carrancudo. E a gente continua aqui no Cidade 360. Daqui a pouquinho, o Colim está de volta com todas as informações. Vamos então acionar aqui Alexandre Colim das Ruas de Bauru. É com você, Colim. Meu caro bizarro aqui do plantão policial, primeiro para... São duas ocorrências, né? Uma delas em Bauru, outra na cidade de Jaú. Começando por essa situação aqui em Bauru, a SIG, Setor de Investigação, ou Serviço de Investigação Gerais, né? Da Polícia Civil, recebeu denúncias de que um homem estaria vendendo ilegalmente armas e munições. Aí os policiais, evidentemente, com base nessas primeiras denúncias, através, inclusive, de um mandado de busca e apreensão, foram até a casa desse homem, na Avenida Maria Ranieri, num condomínio, no Parque Viaduto. Lá chegando, os policiais entraram nessa residência, tinham em mãos, repito, o mandado, né? De busca e apreensão. E detectaram, localizaram nesse endereço, meu caro bizarro, algumas espingardas. Essas espingardas com registro, pra caça, etc. Porém, escondidos, né? Ou escondidas, melhor dizendo, num outro compartimento ali da casa, muitas armas, sem nenhum tipo de registro, sem nenhum tipo de procedência. E aí, esse homem, no primeiro momento, acabou dizendo aos policiais que pode ter vendido armas, ter passado armas pra alguns colegas, esses colegas, né? Com passagens criminais, etc. Esse homem, então, acabou sendo preso em flagrante, foi levado pra delegacia, pra central de polícia judiciária, e segue à disposição da justiça. Não seria esse homem o armeiro, aquele que fabrica armas de maneira amadora, porém, ao que tudo indica, ele comercializaria, então, armas de fogo, e agora vai responder por esse crime. Saindo de Bauru pra Jaú, uma situação extremamente difícil, porque lá na Avenida José Ferraz Neto, na Vila Assis, dois justiçamentos poderiam ter acontecido. Um homem bizarro, ele chegou nesse estabelecimento, estabelecimento comercial, que fica nessa avenida, e assim que chegou lá, ele tava com um motociclista, né? Que tinha sido, pelo que indicam as primeiras informações, teriam sido contratados, esse motociclista, teria sido contratado, então, por esse homem, pra que ele fosse até esse estabelecimento, pra matar, exatamente isso, pra assassinar o comerciante, dono desse estabelecimento, porém, ele acabou confundindo o alvo. A pessoa que ele procurava, não é exatamente esse comerciante, que acabou baleado, levou um tiro na região do abdômen, foi internado, segue hospitalizado, e sim um parente dele, que anos atrás, teria cometido um crime contra a família do atirador. E aí, meu caro bizarro, no momento em que esse homem chegou no estabelecimento, ele obrigou as pessoas a saírem, foi em direção à vítima, disparou, né, apenas um único tiro na região do abdômen, e no momento em que ele saía, ele foi abordado por outras pessoas que estavam próximas, inclusive por familiares da vítima também. E aí, o que acabou acontecendo, bizarro? Ele foi amarrado pelos populares, inclusive a gente tem uma foto que mostra, essa foto mostra, inclusive, que ele estava com luvas, né, enfim, acabou sendo amarrado pelas pessoas que estavam próximas até a chegada da polícia militar. Foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, e agora, ao que tudo indica, deve a júri popular, porque cometeu um crime contra a vida. Ou seja, meu caro bizarro, ocorrências que movimentaram o setor, o mundo policial, nesta quinta-feira de quinta, para essa sexta, tanto em Bauru, quanto em Jaú também, meu caro bizarro. Tá certo, obrigado, viu, Colim, pelas informações. Corinta de volta daqui a pouquinho. Obrigado, Colim. E vamos voltar às ruas de Bauru novamente, com Alexandre Colim. É com você, Colim. Pois não, meu caro bizarro, a movimentação policial de ontem para hoje foi bastante intensa, hein? Agora uma ocorrência protagonizada pelo 13º BAEP, que tem a sede aqui na Avenida Rodrigues Alves, bem em frente ao Urto Florestal. Os policiais do BAEP receberam, então, a informação de uma possibilidade bizarra, de uma carga roubada ter sido encontrada ou armazenada, ilegalmente, óbvio, na cidade de Agudos. Os policiais do BAEP, então, se deslocaram, foram até a cidade vizinha, e lá, em dois endereços, meu caro Ricardo bizarro, a denúncia se confirmou. Num galpão, localizado bem próximo à rodovia Marechal Rondon, os policiais, então, encontraram uma carga bastante valiosa, evidentemente, que tudo está sendo contabilizado agora, é uma carga de impressoras e equipamentos eletroeletrônicos. Essas impressoras e esses equipamentos estavam armazenados, então, nesse galpão. E aí, com base nas informações das quais dispunham, os policiais se deslocaram também num outro endereço, no centro da cidade de Agudos, e encontraram uma outra parte dessa mesma carga e detalhe. tudo isso, todos esses produtos, roubados no estado de Goiás. Evidentemente que agora as investigações continuam, até porque o caso foi apresentado aqui na DEIC, né, que é a divisão especializada em investigações criminais, com sede aqui em Bauru, e essas investigações, então, agora, elas prosseguem. Até pra que se saiba, né, bizarra, o que de fato aconteceu, pra quem vinha, se era crime encomendado, se não era, mas o fato é que uma carga bastante valiosa de impressoras e equipamentos eletroeletrônicos, carga essa encontrada na cidade de Agudos, e é apreendida, então, com base nessa denúncia recebida pelos policiais do 13º BAEP, aqui da cidade de Bauru. Três pessoas foram presas. Agora, as participações, né, porque elas podem ser bem variadas, bizarra, no caso, são três pessoas presas, e aí tudo isso vai ser individualizado a partir de agora. Porém, as investigações prosseguem agora, no âmbito da Polícia Civil, bizarra. Tá certo, obrigado, viu, Colim, pelas suas informações. O Colim, direto aí da sede do BAEP, daqui a pouquinho mais informações com o Alexandre Colim. Vamos voltar às ruas de Bauru, as condições do trânsito na cidade com o Alexandre Colim. É com você, Colim. Cruzamento da Avenida Rodrigues Alves com o Otávio Mangabeira, já o movimento, minutos atrás, estava bem mais intenso. Agora, a situação já é mais tranquila para o motorista que pretende passar por esse cruzamento importante. Aqui já, para quem segue na direção da região sudeste da cidade de Bauru, as carretas, há uma movimentação sempre muito, muito grande de veículos pesados, como esse, por exemplo, mostrado agora pelo Aceito no Júnior. Porém, há estacionamentos próximos aqui, né, bizarra? Elas já estão devidamente acomodadas, já chegaram para descarregar ou carregar, e dentro de mais algum tempo, ao longo do dia, esse movimento tende a ficar mais intenso. Portanto, agora, perto ali, minutos antes, das oito horas da manhã, a situação é tranquila para o motorista que pretende passar o que está passando agora pelo cruzamento da Rodrigues Alves com a Otávio Mangabeira, região sudeste da cidade de Bauru, bizarra. Sinal, sinal verde, vermelho ou amarelo? Verdinho, verdinho, verdinho da Silva, como mostra agora o Aceito no Júnior. Situação tranquila para o motorista, Café. Olha, a gente buzinando, obrigado a ela por isso aí. Bacana, é uma resposta interessante. E falar em audiência. A gente gosta muito, quem estiver passando, quiser fazer, pode buzinar, que a gente reproduza, inclusive a buzina também. Olha, você sabe, viu? A carreta também. Volta aqui, volta para a tela aí, sacolinha. É, mudou agora. Tem sucesso, viu? O Correta também é mudo. E hoje, lembraram outra figura para você. Vamos botar ao fundo musical. Essa aqui, ó. Sidney Magal. Sidney Magal, rapaz. Vai dançar ou não? Eu sou um exímio dançarino, mas não sou. olha lá. Abriu, abriu, vai lá. Vai, vai, vai lá. Como é que dança, o Bizarro? Me ajuda aí. Começa com o bracinho, começa com o bracinho. Aí, isso, O braço do menudo fazia uma coisa assim, não é? Mas ele é um pouco mais cigano. É, então. É a Sandra Rosa Madalena. Olha lá, o pessoal sem a clareza. Resposta gostosa, viu, Bizarro? Mas enfim, esse negócio de dançar, vamos deixar para uma outra. Atenção à audiência do Cidade 360. Hashtag Dança Colim, mandem os artistas aí. O Ronaldo do Poço indicou o menudo, eu indiquei o... Ciddei Magal. O Magal, segunda-feira, vamos ver quem será. Rapaz, vamos deixar quieto essa história que, né? Esse negócio... Com o microfone nas mãos, eu vou um pouquinho melhor, viu? Mas nós estamos estimulando, então, você vê, não é só uma questão envolvendo o fit, né? Você, uma música também, tem gente que faz zumba, né? Acho que tem uma outra aqui para você, Colinho. Ai, rapaz. Ah, essa já é da minha época. sua também? Café é o bizarro também? Moreno alto. Moreno alto. Muito bem, a gente está entrando no clima do túnel do tempo aqui. Vamos lá. para avisar que o Dandão vem chegando para você com o melhor do passado. Para quem está aí na internet, as imagens do Aceituno Junior, Colinho, bom final de semana, café, bom final de semana, até segunda. Eu ainda vou dançar, hein? Vai lá. Vai, dança, dança, Colinho, hashtag dança Colinho. Tchau, tchau, 7h59.